Partes da zona leste, zona rural de Terezina, devem ficar sem energia amanhã. O desligamento programado faz parte de uma ação de manutenção da Equatorial Piauí. Você de casa que mora nas regiões afetadas, confira as recomendações. O desligamento programado ocorre em dois turnos. Pela manhã, no horário de 9h05 às 12h35 e pela tarde, das 15h às 17h20. Parte da zona rural e leste será atingida. Nessa etapa, a gente vai estar trabalhando mais focado na zona rural de Terezina, em algumas partes, e seja bem claro isso, as partes de alguns povoados, como o povoado Taboga do Pau Ferrado, como o povoado São Mateus e o loteamento de jardim panorama. Então são partes que serão desligadas para que seja feita a manutenção, muito focado nas podas de árvore próxima à rede elétrica. O desligamento começa a partir de 9h05 da manhã. Então pela manhã, são aproximadamente 18 residências que serão afetadas com essas obras de melhoria e a retirada dessas árvores próxima à rede de energia elétrica. À tarde, o desligamento começará às 15h, vai até mais ou menos às 17h, 17h20, podendo antecipar a volta caso o serviço esteja concluído antes desse prazo estipulado. A ação será necessária para poda de árvores próximas à rede elétrica, evitando interrupções e danos ao sistema de distribuição de energia. A previsão é de que os imóveis fiquem sem o fornecimento até no máximo 3 horas. Não são todas as pessoas, como eu falei, são partes de ruas, são partes de uma área, de um quarteirão ali nessas localidades que foram mencionadas. Elas podem ficar de 2 até 3 horas, ou seja, nesse tempo necessário para o reparo da rede e, mais uma vez, em acabando antes, a energia restabelecida também antes do horário previsto. Caso seja necessário um contato após a manutenção, existe o 0800 086 0800, que é o contato de entrada da nossa empresa com a reclamação dos nossos consumidores. O desligamento programado também ocorre em parte do bairro Zobotânico, na zona leste da capital. Na ocasião, será feita a troca de postes antigos por mais novos e seguros, além da instalação de um transformador com o objetivo de dar mais estabilidade na rede elétrica da região. A distribuidora orienta que a população siga algumas recomendações para se preparar para o desligamento. Recarregar o celular antecipadamente Evitar abrir a geladeira ou freezer com frequência durante o desligamento Caso tenha portões eletrônicos, saiba como pode usá-los manualmente. Se você é um cliente com necessidades especiais e a manutenção está listada para o endereço, entre em contato pelos canais de atendimento e comunique formalmente a situação. Durante os trabalhos, a concessionária solicita que os clientes não mexam nas instalações elétricas de seus imóveis, pois o fornecimento pode retomar antes do previsto.